Olá, Revere! Junte-se a nós para definirmos o futuro das moradias em Revere. Na terça-feira, 4 de junho, das 6 às 7h30 da noite, o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Comunitário realizará um segundo fórum público. Esse fórum se concentrará na discussão de metas e estratégias de habitação com base no feedback recebido durante o fórum inicial em janeiro. Valorizamos a sua opinião, e essa é a sua oportunidade de fornecer feedback adicional e garantir que estamos no caminho certo. Para participar, basta digitalizar o código ou ligar para o número fornecido no panfleto para participar na reunião virtual. Esperamos vê-lo lá. Mantenha-se informado, Revere!